Vou te explicar como que eu fiz pra sair de 3 mil seguidores pra mais de 78 mil seguidores em 4 meses usando o marketing estratégico. Muito prazer, eu me chamo Adriele Duarte, sou estudante de marketing digital, desenvolvi um marketing estratégico na prática no meu perfil e eu vou te explicar como que eu fiz pra crescer tão rápido e não só crescer, crescer com qualidade, crescer com seguidores qualificados que engajam, que compram, que interagem comigo. Então vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho. A primeira coisa que você precisa entender é que o Instagram, o algoritmo do Instagram está sempre mudando. E hoje em dia, na minha opinião, se você quer crescer no Instagram, você precisa entender sobre o novo algoritmo porque isso vai te ajudar muito no seu crescimento. Eu não sei se você tem a sensação de que, meu Deus, o algoritmo está contra mim. Eu tento criar conteúdos, Adriele, mas olha, o algoritmo não entrega os meus conteúdos, não entrega meus stories e isso é porque o algoritmo mudou. Você precisa entender como que funciona agora, atualmente, o novo algoritmo do Instagram. Pra você entender, o Adam, que é CEO do Instagram, ele sempre vem fazendo comunicados ali no perfil dele. E uma coisa que ele sempre tem falado é sobre o Creator Economy, que basicamente é a economia dos criadores de conteúdo. O que é isso, Adriele? É quando o criador de conteúdo consegue transformar o seu público na sua própria economia. Ou seja, eu vou te dar exemplos básicos de que acontece aqui no Brasil de grandes criadores de conteúdo que fizeram isso na prática. Boca Rosa, Mari Maria e Virgínia. Elas fizeram isso onde os seus seguidores foram os seus maiores clientes. Ou seja, é como se a loja dela fosse o próprio Instagram. A Virgínia mesmo, ela vive fazendo lives, lives de promoções. Então, o Instagram, entendendo isso, ele está caminhando a passos largos pra isso, pra chegar aí numa economia cada vez mais. E por isso que o algoritmo está mudando. Porque o algoritmo está se adaptando a esse novo plano, a esse novo objetivo com o Instagram, que o Adam já falou várias vezes que eles têm esse propósito. Então, pensando nisso, pra que você futuramente possa transformar o seu perfil, que você aprenderá a crescer numa economia, você precisa ter seguidores bem qualificados. Ou seja, por isso que o algoritmo do Instagram mudou. Porque você precisa ter, primeiro, um nicho bem definido pra que as pessoas te sigam por causa de algo. Depois você vai fazer um produto baseado naquilo que você já fala. Um exemplo é a Boca Rosa. A Boca Rosa começou nas redes sociais com tutoriais de maquiagem, falando sobre maquiagem. E no momento oportuno, ela lançou ali a sua marca de maquiagem. Ou seja, ela já tinha um público ali específico que gostava do assunto de maquiagem. E quando ela lançou o seu produto, com certeza as pessoas, os seus seguidores, que viraram seus clientes, quiseram consumir porque ela tinha um nicho bem específico. Uma coisa que acontecerá com essa mudança, que vai acontecer em breve no Instagram, é que criadores profissionais que não estão tão fortes aqui no Instagram, eles vão vir pra plataforma. Por quê? Porque o Instagram, ele vai futuramente começar a monetizar. Ele já tá pensando nisso. Tem que transformar a plataforma do Instagram ali, um sustento para o criador de conteúdo. E quando isso se firmar, muitos criadores de conteúdos vão vir pra plataforma. Outra coisa que acontecerá também é que surgirão novos influenciadores, ou seja, quem não vai querer trabalhar com o Instagram, o Instagram pagando aí pra você criar conteúdo. Outra coisa que também acontecerá é que como as pessoas vão estar ganhando dinheiro para criar conteúdo, elas vão investir mais tempo e vão investir mais dinheiro pra melhorar a qualidade ali dos seus vídeos, dos seus conteúdos. Ou seja, quando isso acontecer, vai ficar bem mais difícil você crescer aqui na plataforma, porque a concorrência vai ficar maior. Então, se você está assistindo essa aula aqui agora, você está exatamente no momento certíssimo pra você dar o seu primeiro passo e se tornar um criador de conteúdo ou migrar ali a sua loja para o Instagram, porque futuramente as coisas vão mudar e talvez você pode se arrepender de não ter começado hoje, mulher. É importante você entender que se você começar hoje, você vai crescer, eu tenho certeza disso. E quando essas mudanças acontecerem, você já vai estar com o seu perfil alavancado, estruturado. E não vai ficar com medo, com insegurança, porque você já vai ter feito o seu nome no mercado. E pra isso acontecer, eu vou te falar a estratégia que me fez sair de 3 mil seguidores pra mais de 78 mil seguidores em apenas 4 meses. O que me trouxe a maior diferença no meu perfil foi começar a usar o marketing de estratégia, que basicamente consiste em entender e usar o algoritmo ao meu favor, usar o marketing estratégico pra fazer que o algoritmo entregue os meus conteúdos pras pessoas certas, ou seja, viralizar de forma correta, não apenas viralizar, mas viralizar com estratégia pra que aquele view que seja viral me traga seguidores qualificados. E uma das coisas que foram diferenciais ali no marketing estratégico que eu coloquei em prática no meu perfil foi buscar referências de acordo com o meu nicho. Eu pesquisava bastante referências e uma dica que eu vou contar, é um segredo que só as minhas alunas sabem, é que eu busco muitas referências de gringos, de pessoas de fora do Brasil. Eu sempre tento inovar porque aí chegando, pegando um conteúdo que já deu certo lá fora, adaptando aqui pro Brasil, dá certo, entendeu? Então eu fazia muito isso, pesquisava e salvava muitas referências dentro do meu nicho. Outra coisa que eu apliquei no meu perfil que deu muito certo é repetir. Usar a repetição foi o segredo-chave, ou seja, eu percebia aquele formato de conteúdo que tava dando certo, o tipo de conteúdo que tava dando certo, e eu não tive medo de repeti-lo. Eu repetia e cada vez que eu repetia dava mais certo e se tornava ali uma bola de neve. Tinha várias visualizações, nisso eu tive vários vídeos virais, ganhei vários seguidores, o meu engajamento aumentou porque eu soube usar com estratégia a repetição. E uma coisa que é importantíssima pra você não se perder é ter um planejamento de postagem. Eu tinha um planejamento certo, eu já sabia o que eu ia postar, no dia que eu ia postar, o que eu ia postar, e isso me ajudava, me facilitava muito. Muitas vezes em um dia eu criava conteúdos pra semana inteira, isso me possibilitava ter mais tempo, eu não precisava ficar presa ali criando conteúdo. Uma coisa que é importante você saber sobre o marketing estratégico é que você não precisa ficar ali 24 horas postando, 24 horas ali com seu celular, porque você vai postar com estratégia. O que você postar vai dar certo, porque o que você postar tem uma estratégia ali por trás. Então vai te gerar resultado, você não precisa ficar desesperado ali por likes, postando cada vez mais porque você não tá tendo resultado. Isso vai te deixar ansiosa. Então o marketing estratégico, ele meio que faz você andar com segurança ali no seu perfil, porque você sabe o que você tá fazendo. Você entende o que você tá fazendo, como o algoritmo funciona. Então você vai andar lado a lado com ele, não remar contra a maré. Outra coisa que me ajudou muito é ter uma qualidade audiovisual. Eu tenho uma ring light aqui, nesse processo a minha ring light queimou várias vezes, mas eu sempre arrumava, porque eu entendo a importância de ter aqui uma qualidade de imagem. Inclusive, vou dar esse exemplo pra vocês. Imagina quão chato seria se eu tivesse gravando essa aula desse jeito. Assim, dá pra vocês me verem? Dá, mas com a luz ligada, é muito mais agradável de assistir. E não só isso. O Instagram, ele vê, ele entende, ele é tão inteligente, que ele sabe quando o teu vídeo tem uma qualidade boa e quando ele não tem. E quando ele não tem uma qualidade boa, ele não vai entregar teu conteúdo. Então, melhorar a qualidade dos meus vídeos, tanto no áudio, tanto aqui visualmente, melhorou muito, me ajudou muito a crescer o meu perfil. Outra coisa que me ajudou e eu tenho certeza que irá te ajudar é prática. Quanto mais você praticar, melhor você será. A prática vai te levar à perfeição, eu tenho certeza. Então, recapitulando, o que você precisa entender sobre o marketing estratégico pra você ter resultado no seu perfil é, primeiro, entender sobre o algoritmo. Segundo, reter a atenção da pessoa ali no seu conteúdo. Ou seja, criar conteúdos que chamem a atenção, que prendam a atenção da pessoa até o final. Você precisa ter um nicho bem definido. Quanto mais definido for o seu nicho, quanto mais específico for o seu nicho, melhor para o seu crescimento, melhor para as pessoas te encontrarem. E para o Instagram, querer entregar o seu perfil pra várias pessoas que gostam desse nicho que você resolveu atuar. E por último, repetição e constância. Não adianta você querer ser uma autoridade no seu nicho, postando uma vez no mês. Você precisa ver as redes sociais como um trabalho, porque daqui vai sair a sua fonte de renda. E pra você ter constância, você vai entender a estratégia que vai dar certo pro seu perfil. Vai pegar o conteúdo que já deu certo e vai repeti-lo várias vezes ali, fazendo um planejamento de postagem. E eu tenho certeza que assim como eu consegui sair lá de 3 mil seguidores pra mais de 78 mil seguidores em 4 meses, você também poderá ter resultados como os meus, ou até mais do que os meus. Porque o meu desejo é que você voe mais alto do que eu e já estou voando. Método Águia Digital eu te ensino na prática como transformar o seu perfil em um perfil profissional, a como atrair os seguidores qualificados pro seu perfil, e como transformar o seu perfil no Instagram em um perfil lucrativo. Eu vou pegar na sua mão e te ensinar passo a passo como você estruturar de forma estratégica o seu perfil. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu método, eu vou deixar algumas informações aqui embaixo pra você conhecer um pouco melhor. E eu estou aqui do outro lado te esperando caso você tome a decisão de se tornar uma Águia do Digital. Vai ser um prazer enorme compartilhar essa trajetória junto contigo. Na verdade, voarmos juntas, porque eu não quero voar sozinha, eu quero levar várias e várias mulheres a voarem comigo também, porque Águia não nasceu pra viver na gaiola. Não sei se tem alguma gaiola te prendendo, mas eu quero que você saiba que você nasceu pra ser Águia, você nasceu para voar alto, e você nasceu com uma visão que você já tem. Já tem o desejo aí no seu coração de criar conteúdos, mas você só precisa abrir a gaiola e se permitir voar. Tô aqui te esperando. Beijo, espero que você tenha gostado da aula, e até mais!